Fala, meus queridos e amados seguidores! Tudo bem com vocês? Tudo bem, Lorena? 04. Hoje é a receita Top das Galáxias. Demais! Receita quando a gente era criança e comia muito. É isso mesmo! Bolo formigueiro, gente, aquele fofinho, cremoso, molhadinho, delicioso. De vó. Ficou muito bom, né Bem? Ficou bom demais! Então, para você que quer conferir essa receita e não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar o nosso canal e se você quiser adquirir canecas e camisetas do canal, né Bem? Link na descrição do vídeo. Link na descrição do vídeo, você vai adorar. São... como é que fala o nome? Cinco estampas diferentes. Cinco estampas diferentes. Cinco canecas diferentes. Uma mais linda que a outra, tá? Cinco camisetas diferentes. Entra aqui no link na descrição do vídeo que estou esperando vocês. Vamos trabalhar, querida? Bora! Bora! Bem, cadê a farinha? Aqui! Vamos iniciar hoje uma receita de bolo formigueiro. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É só abrir o box de informação, está tudo especificado. Vem para cá Lorena Rodrigues. Olha só, para fazer essa receita, você vai utilizar uma xícara e meia de farinha de trigo. Lembrando que a meia xícara sempre tem 200 ml, tá? A maioria das vezes. Aqui eu tenho 3 quartos de xícara de açúcar refinado, 6 colheres de sopa de granulado, ok? 3 quartos de xícara de... Aqui eu estou usando margarina, pode ser manteiga sem sal também. O que tiver na sua casa aí, tá? Meia xícara de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó e 3 ovos, aqui está as emas e as claras eu bati em ponto de neve. É só bater ali na batedeira até ficar daquele jeito ali. Combinado? Combinado, muito bem, parabéns. Vamos lá então, querida? Claro. Então, gente, para iniciar eu vou colocar aqui primeiro açúcar, as gemas e a margarina. Filma aí, Bem. Filma, não, não, bem. Margarina. E eu vou bater isso aqui para aproximadamente os 2 minutos. Show! Tá? Para ficar um creme bem bonito. Vamos lá. Então, olha só como é que fica, amor. Olha que creme bonito. Bem clarinho, bem bonito, tá? Agora eu vou colocar farinha de trigo, você vai ver que é fácil. O fermento, tudo junto. E o leite. Coloca aqui também. Não faltou nada, né? Não, coloquei tudo. Só falta agora o anulado e as claras. E vou misturar isso aqui por mais um minutinho para ficar bem misturado. Vamos lá. Olha, bem misturado. Vai bem rapidinho mesmo, né? Bem rápido, super rápido. Agora eu vou colocar as claras, bem aos poucos, tá? Olha. Será que esse fuê aqui aguenta? Eu ia te falar isso agora. Não, acho que aguenta. Olha, e a gente vai mexendo para agregar bem essas claras aqui, ó. Olha, eu vou para uma espátula que eu acho melhor. Aí coloco o restante das claras. Meu forno já está pré-aquecendo, tá? Vai deixando o forno pré-aquecer. Olha que massa linda e gostosa. Olha, e agora a gente já pode colocar granulado. Olha que beleza. Olha, olha que delícia. Hum, que maravilha. Olha bem. Que lindo, amor. Bonito? Lindo. Viu só? Só vou agregar tudo isso daqui. Esse bolo vai ficar um espetáculo, você vai ver. Pois é, tá com uma cara boa, hein? Cara boa. Agora eu vou usar uma forma de pudim. Essa linha aqui é grandona, tem aproximadamente 25. Acho que é 25. Você tem a ver? 25 de diâmetro. 25 de diâmetro. Filma aqui bem, olha que massa linda. Olha. Incrível. Ai, a cebola ficou irresistível. Fica muito top, hein? Hum, a criançada gosta. Olha, assenta o bolinho. E agora forno pré-aquecido a 180 graus. Creio eu que vai ficar uns 35, 40 minutos. Faz o teste do palito. Ok. Tá bom, querida? Vamos lá então? Bora. Nossa, fica bonito, hein? Vai, né? Vem comigo, todo mundo. Olha o meu pé no chão. Tô vendo. Uhul. Nós da fita. Voltamos aqui, gente, com o nosso bolo. Tirei do forno, deixei descansar, esfriar um pouquinho. E agora vou tentar desenformar. Será que vai? Bem, rezemos. Ai, meu Deus. Vamos ver. Olha, que lindo, amor. Super certo, olha só que bonito que ficou. Perfeitaço. Lindo, né? Incrível. E hoje eu vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem. Olha a fofura. Nossa, que bonita. Olha. Ai, que bolo cheiroso. Olha que delícia. Hum. Olha a fofura. Se liga. Olha. Ai, ai, ai. Hum, me conta. E aí? Faltou só um café. Faltou só um café, né? Já passa. Sempre falta, né, Belorena? Que isso? Vamos lá? Vamos. Hum. E aí? Hum, muito bom. É gostoso, né? É um pedacinho só. Ué, não. Olha que delícia. Hum. Bolo formigueiro, não é? Hum, é muito bom. Eu adoro essa receita. Espetáculo, gente. Super fácil, simples. Todo mundo pode fazer, eu recomendo. E fica fofinho. Para quem gosta de um bolinho simples, sem complicação, para o café da tarde. É maravilhoso. É maravilhoso. Ó. Palmas. Rebentamos, né? Demais. Então, gente, se você gostou da receita, não esquece de curtir e compartilhar, ok? Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela paciência. Hum, é bom. Ai, que delícia. Hum. É. Um grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, Lorena. Filma aqui, querida. Hum. Hum. Nossa, que coisa mais linda. Foi bom, né? Esse foi demais. Ó. Filé. Alco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.